Olha pessoal, hoje a gente viemos aqui de novo Que Bruno veio querendo subir aqui, Bruno E aí, Léo? Tá apegado, Léo? Tá apegado, Léo? E quem vai subir com a minha moto, que ele prometeu que ia subir Olha isso aqui, ó Olha pessoal, aqui a gente... Isso aqui é uma central de elétrica, pessoal Isso aqui vem lá de cima, essa é a água E aqui ela entra e tem três tubinas de gerar energia Aí é muita água que desce aqui Aí tem a subida aqui, aí os meninos resolveram vir de novo pra cá Olha, essa água aqui será que é pra beber? Pega e enche essa garrafa aí, ó, que vai faltar água, hein? Olha aqui, pessoal É muita água aqui dessa lá de cima e com muita pressão, né? Muita pressão Agora dá pra ver o barulho das tubinas Aí agora a gente vai prosseguir o nosso trajeto A pegada agora vai ser cruel, sigo A vantagem é que tá em chute, né? Se prepara, é uma chuvada Mas o aluno já saiu aqui pra rogar lá, pra gente subir Tá aí, doido, hein? Vai rogar no caminho Oi? Ficou apertado pra mim É, o meu ele ficou doendo mesmo É bom pra gente na cara Já troca mais ele, mãe Agora a gente Estamos subindo aqui, ó A turdezinha subiu Botei embreagem nova nela Foi o primeiro a subir, foi eu Fala agora aí que eu não subi Olha aí a pegada agora aí Eu tô ficando bom, rapaz Andando com vocês Não é não, Bruno? É isso mesmo Léo, Léo, Léo é fraco demais pra mim Mas, mas, mas Só mostrando, só porque subiu aqui, né? É, tem mais seis pra cima Eu cheguei mesmo Olha aí, pessoal Aí tem sete curvas pra aqui pra cima Pé chega lá em cima, tá longe, viu? Já viu? É álpice Pé chega lá em cima Agora a gente vai Agora a gente vai fazer a pegada aqui, ó Puxa a tua pra frente da minha lá Aí eu filmo os meninos aqui Aí em seguida Aí tu espera que eu vou parar pra cima Pra subir, vocês subirem Dá? Pra rocha Vai, vai, Léo Vai Bora, tá com a vista Vai Vai, vai, vai Vai Joga o pneu pra dentro Vou chamar o pneu Vou chamar o pneu Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Mostra aqui, pessoal Léo caiu, porra Léo caiu, foi Caiu, Léo Caiu, Léo Vê, Léo Vê Léo Léo Até aí E aí Valeu Para aí Beio Espera aí O dedé do canal do Oscar Eita, olha o Roy aqui O Roy aqui está comendo E é Roy Não, o bote subiu Eu subi, esse aqui eu subiu Luquinha Luquinha, se Luquinha tivesse servido Luquinha está não saindo o bolso A moto está em terceira Mas a moto está em terceira A moto está em terceira A moto está em segunda Solta a embreagem É isso mesmo Eita, botar o Bruninho no bolso Botar o Bruninho no bolso Tá, mas foi falado Eu comemorei antes Falta um pouco a coisa Tu tem que soltar a embreagem Tá segurando muito a embreagem Bora, dedé Você já perdeu para o Bruninho Rapaz É um sofrimento É sofrimento, mas é gostoso Bora Não corra não Bora Solta a embreagem Tira a mão da embreagem Vai, dedé O carro procurou com a 99 aqui A gente não pode O carro da 230 A gente tem costume Eu também soltar a embreagem Ela descer para baixo É isso mesmo Cansou? Cansou Mas a gente chega lá Bora lá do bolso Puxei lá do bolso Pera aí Vai, Léo Tô aqui pegado Tá ali em cima Bora, menino Tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô aqui, ó Falta só nosso companheiro Dedé Falta só nosso companheiro Dedé Bora, Dedé Tô aqui É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, pegado Arroja Olha aí, pessoal Abriu uma brechinha hoje pra mim Eu vim embora e achei tudo pra trás Aí Cansei Tá vendo? Catudezinha já subiu Olha aí, tudo ruim CRF, passei no meio dos dois ali Deixei tudo pra trás Olha aí, pessoal Estão disputando aí Olha o vídeo aí Dá o lado dele E só demais Rapaz, eu não sei como pegou dele De conta de subir não Olha aí, pessoal Olha a distância disso É longe, é longe Não é brinquedo não Aí agora a gente subiu Graças a Deus não prestei de ajuda Porque tava certo aí Que subir com a minha moto Converso pra ouvir aí Que foi eu que subi na moral É isso mesmo E agora a gente vai fazer Modelo de vídeo aí Novo Olha É isso mesmo Modelo de vídeo novo Novidade aí Quem vai no canal Com novidades É isso mesmo Se inscrever no canal